Já tava na hora, eu sou o Vivi virar mulher que é uma p*** Eu te dei dinheiro pra comprar água e o que você fez? A carta foi feita, como eu ia saber que eles eram doidos? Não tinha como estragar mais do que você estragou Eu faço pra você, Vivi Eu falava lá, eu tenho minha receita, eu falava disso Eu teria matado os desgraçados na hora Água, temos água Te falei que aquele garoto resolveria a situação Achou alguma coisa boa no passado? Kylian, Kylian, é o Aiden Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Você tá aí? Kylian! Mãe, 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 Mãe Vamos lá. Olha só o Hakon. Na época, bíblico. Alberto, peguei seu fertilizante. É o Vincenzo. Vincenzo? Quase não dá pra te ouvir. Os pacificadores revisitaram minha casa. E eu não posso falar. Aquele traidor entregou a gente. Aiden, meu pai foi pro moinho. Vai encontrar ele lá. Vou encontrar vocês assim que der. Só garanta que o fertilizante chegue ao meu pai. Vou fazer o possível. Mas bem rápido. Ainda estão atrás de mim. Eu tô encurralado. Aiden, outra patrulha. Você tem que ir sem mim. Vai achar meu pai. Eu vou ficar no rádio o tempo todo. Eu e o seu pai? Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden. Vai logo. Por favor. Esse plano é absurdamente importante pro meu pai. Não sei se você percebeu, mas meu pai é meio... excêntrico e sem moral. Essa é uma chance de mostrar ao Carl a solta e a solta do bazar que eles estavam enganados. Sobre o que ele é capaz. Sobre o que pode fazer. Ele será o herói do bazar depois disso. E ele sempre quis fazer uma coisa grandiosa. É exatamente disso que eu tô com medo. Tô falando com você pelo rádio. Alô? Vincenzo, alô? Atenção. 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 Vincenzo, eu não tô te ouvindo. Atenção. Atenção. O que? O que eu tenho que fazer? Eu morri. Eu trouxe o fertilizante. Tem certeza que consegue? Claro que consigo. Claro que consigo e se não conseguir posso pedir ao Vincenzo. Atenção. O moinho tá causando muita interferência. O rádio não funciona. Então eu dou um jeito sozinho. Melzinho na chupeta. Tem certeza? Ela explicou tudo pra mim. Relaxa! A gente vai... Eu e você vamos... Eu e você vamos... Não tem por que não ficarmos... Bem... É como eu disse. Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. É como eu disse. Melzinho na chupeta. É como eu disse. Melzinho na chupeta. Olha só. Melzinho na chupeta. Apareceu do nada! 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 Apareceu do nada!